Se tratando do mental, vamos criar movimentos já de cara logo aqui no corpo, mas pensando no espaço físico, tá? Vamos movimentar, vamos pensar em direções, direcionamento. Que tal rosa dos ventos? Vamos pensar aqui na rosa dos ventos, beleza? Vamos pensar também em oceano, mar aberto, ondas, elemento água, ok? Elemento água, elemento da natureza, água. Vamos ter aqui a bússola, a bússola, bússola que traz a rosa dos ventos. A rosa dos ventos e temos o elemento ar, ok? Elemento ar, por quê? Principalmente porque estamos no mental, já é aqui o principal elemento aqui, tá? Porém, estamos trabalhando aqui sobre e focando também no elemento água. Aonde, como assim, este elemento a gente vai trabalhar dentro do nosso corpo, tá? Então, a gente vai trabalhar o elemento água. O que significa isso? Precisamos compreender o que significa o elemento água para trabalhá-los. O elemento água, tá ligado, as nossas emoções. A maioria das pessoas já sabem disso, até porque é muito fácil de perceber. Quando a gente lembra do quê, gente? Da tristeza e das lágrimas. Então, a gente estava falando de choro no início, tá? Quando a gente chora, a gente fluidifica as nossas próprias águas, a nossa tristeza. A gente fluidifica, nós filtramos. Nós trabalhamos como um flamingo. Flamingo, ele bebe água. Você já viu como ele bebe água, o flamingo? Observe. Observe profundamente aquilo. Como que ele tira a água limpa e tem areia ali. Muito interessante. Fluidificar as águas, chorando, trabalhando as emoções. Então, digamos que agora chegou o momento de você acessar um momento que você não gosta muito. Uma lembrança, aquela lembrança. Aquela lembrança que você já fica. Pode ser raiva. Tá? Pode ser raiva. Qualquer coisa que mexa com as suas emoções. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar isso dançando. Ok. Ok. Obviamente, é bom ter um aquecimento de todas as articulações. Todas. Falange. O máximo que a gente puder. Tá? O que eu sugiro a gente fazer? Na cama mesmo. Ao acordar ali, já faz várias. Dá pra fazer o corpo inteiro. Deitado mesmo. Deitado, sentado, mexendo, sinuosa, serpente, matinal. Kundalini. Acorda, Kundalini. Você desperta ali na cama. Logo depois, você vai fazer suas atividades de manhã. Já cada atividade, já vá percebendo o seu corpo. Onde é que tá doendo, onde é que tá machucando, o que que... Vá mais lento, percebendo. Observe seus pensamentos de plano de fundo. Quando um pensamento passar na sua frente, circular na sua mente. Passar assim, junto com o Exu. Oi, passei. Sabe? Observe. Fique. Lembra daquele filme Matrix. Isso tudo é dança. Tá bom? Ritmo. Vamos trabalhar aqui. Ritmo, polaridade, tudo isso. Elemento água. Você vai acessar algo que você... Que mexa com você. Chore. Procure chorar sobre aquilo. Se você tem raiva, vai ser um pouco mais difícil chorar. Então, você vai precisar de tratamento de choque. Aqui já é um princípio pra gente fazer um tratamento. Uma percepção abrupta de você mesmo. E a partir dali, você vai saber onde você está. E qual é o melhor caminho pra você seguir. seguir com essas ferramentas aqui, que são presentes, que estão presentes em nossas vidas. Fazem parte de nós. Somos nós. Nós somos feitos disso. Quatro elementos, cinco elementos, tal, tal, tal. Então, trabalhamos isso aqui na dança. Dança quântica. Ui. E aquilo que você dá mais atenção é o que cresce. Esse é o princípio da quântica, da ciência. Tá? A gente vai dar atenção àquilo que é invisível. Até passar a ser perceptível. Então, o autoconhecimento leva à percepção naturalmente. Ou você é atraído para o autoconhecimento através da sua própria percepção. O importante é você buscar. Tá? Trabalhando isso. Qual é a região ideal pra gente trabalhar? Aqui. Esse elemento. Água. As emoções. Fazendo referência com chakras, a gente vai trabalhar os chakras básicos. Tá? Trabalhar mesmo. Porque ali a gente tem a região pélvica. A gente vai trabalhar a Kundalini subindo. Então, você pode estar descalça, por exemplo. Vou passar aqui um exercício muito interessante. Descalça. Na terra. E você vai fazer, vai tremer o corpo. Né? Tremer. Sem tirar os pés da terra. E vai tremer subindo aquilo ali. Subindo. E vai sentindo até o máximo que você fazer. Parando. Para um pouquinho. Ou diminui. Essa tremida. Tipo uma britadeira. Junto com isso, você pode... Acoplar. Você pode fazer junto com isso um mantra. Ou vários mantras. O mantra de cada chakra. Do chakra básico. Do chakra raiz. Eu gosto de chamar raiz. Porque vem como a raiz mesmo. Então, você pode juntar o mantra do raiz. Junto com o mantra do umbilical. E vai subindo aquilo. E vai subindo aquilo. Se você já sentiu uma passagem subir para os outros chakras. Libera. Kundalini. Despertando. Com o exercício. Para quem já sabe. Né? Já tem a Kundalini. Já utiliza. Já sabe fazer. Outros estão aí aprendendo a... Conversar com a sua própria ferramenta. Enfim. Assim, você vai começar a deixar o seu pensamento. Deixar o mental. Tá? Não esquece. Lembrando que nós estamos aqui no mental. Hermética. Dança quântica. Tudo isso aqui é para dançar. Feito isso. A gente pode fazer junto com isso também. O próprio alongamento das articulações. Tremendo. Então, a capacidade do ser humano é diversa. Vai depender de onde você está. Tá bom? Nós estamos agora... Vamos dizer que você já começou a chorar. Chore. Essa lágrima você pode já perceber de onde vem a dor física. De onde está vindo essa dor física, naturalmente. Pegue essa dor e transfira para a voz. Para o mantra. Se de repente você começar a cantar. Vim coisa do inconsciente. Falar outras coisas. Libere. Deixe vir. E aí já trabalham o ar. A comunicação. E o chakra laríngeo. Que já é aqui. Essa região. Essa região aqui. Tá certo? E é o tempo todo isso. A gente é isso aqui. Dançando. O que a gente vai fazer na dança? Incluir. Este músculo. Que são as cordas vocais. Vamos utilizar os mantras para a dança. Diminuir as dores. Que tal? Vamos fazer sim. É muito interessante. Tá certo? Vamos utilizar os mantras para dissolver as inflamações. Mas acredite que é possível. Claro que um grau. Eu não sei. Eu estou falando aqui. Das experiências que eu mesma estou tendo comigo. Então eu estou trocando experiências. Estamos na transição planetária. Isso é autocura também. E diversão. Porque. Então espacialmente. Nós vamos utilizar a geometria sagrada. Para nos movimentarmos. Movimentos retilíneos. Laban. Que tal? Laban é muito interessante. É fluxograma. Que a gente usa Laban em disciplinas completamente diferentes. Tanto na dança. Quanto no recursos humanos. Que foram cursos que eu fiz. Que é justamente o fluxograma. Tá? Então a gente vai ter essa fluidez nos movimentos da nossa vida. A dança quântica. Dançar a vida. Tá? Dançar tudo. Beleza! Muito bem. Então acredito que a aula de hoje é isso. Quem conhece Laban. Vá fazer já seu exercício com Laban. Vá fazer. Faça alongamento. Tá? Há uma serra elétrica hoje. Já existem vídeos meus. Por aí. Fazendo a rosa dos ventos. Dançando. Tal. Só que eu não explico. Tá? Porque é assim que funciona. Então a gente vai fazer a explicação dos vídeos. Tá bom? Vai ter tudo isso. E vai ter aula. Vai ser tão interessante. Já estou programando aqui. A rota brasileira. Que estamos, né? Continuando com a missão. Pate a mama. Missão Gaia. Planeta Terra. Mandaleiras de Gaia. Olha só. Que chegou pra mim. Ontem. Ossum e MG. Esse MG eu usei ontem a primeira vez. Tá? E hoje. Vou usar agora. Este. Assim que finalizar esse vídeo. E o Ossum. Eu esqueci de botar. O Ossum. Tá? Vou começar a testar agora. Claro que assim que eu abri o cheiro. Aqui, ó. Eu senti esse cheiro peculiar. Ave Maria. Me lembra. Me traz lembrança. Sensação. Vou lá no raiz. Vou lá no umbilical. Mas não sei dizer ainda o que exatamente. Acredita. Aquilo que a Lu falou no vídeo. Tem um vídeo dela que ela fala. E a gente já sabe disso. Memória olfativa. Então. Nós somos feitos de memória. Chacras. Ossum. Maravilhoso. Eu tô doida pra isso aqui fazer efeito. Eu sei que vai fazer. Na verdade. Ai que delícia. Me dá um tesão. Criar sinapse. Com pessoas. Vou falar aqui logo. Porque eu tô solteira. E eu estou abrindo o meu coração. Isso já é um plano da minha vida. E Ana Luísa ela é assim. Ela tem essa parte metódica. Como assim? Tá falando de aula de dança. Tá entrando nessa vida. A gente tá em intervalo. Isso aqui é intervalo. Tá? Porque fez a propaganda. Então a propaganda também faz a propaganda amorosa. MG. Delicioso. Ah, tá com a campinha. Esse aqui é origem vegetal. Produto natural artesanal. Tá bom? Ele é feito de abacate. Óleo essencial de limão siciliano. E vitamina E. Vitamina E. Hum. Agora no sol. Isso aqui não é bom não. Limão, tá? É bom lembrar, né? Porque às vezes a pessoa se passa. Vou passar esse olhão de laranjeira aqui. Hum. Fazer aqui, ó. Os quatro dedos. Puxar. Hum. Fazer aqui um laringo. Hum. Tá? E fazer também um cura. É muito bom. Deixa ele agir aí. Agir. Colocar a campinha. Uh! Mantenha em locais frescos. Ok. Não tiramos carta ainda hoje. Tá? Estamos em dança quântica. Vamos ter tudo aqui. Tá? Ventania. Tormenta rítmica. Vamos ter sincronário. Já sei. Esse aqui. É a tartaruga. Turtle. Elemento água. Hum. Muito interessante. Vamos trabalhar bastante as emoções. Nem tinha percebido isso. Pois então. Anna Schedger. Schedger. Baiana. Tocadeira de tambor. Maracatunista. Atriz. Telarina. Linda. Ana. Minha chará. Vamos trabalhar aqui em dança quântica. Já o segundo presente que você me dá. Eu sou muito grata a você. Inclusive. Vou logo mandar esse beijo. Esse beijo. A gente ainda não se encontrou ao vivo. Estamos na Bahia. Na mesma cidade. Tá? Axé pra você, minha irmã. Muitos vra-vra-vras. Trelelês. Zum-zum-zums. E o que mais você quiser em tríade. Ok. Tríades pra vida. Geometria sagrada em dança quântica. Aqui vamos estar seguindo o Kim. Olha aí. Pra entrar na sabedoria do sincronário. Tá? Vamos entrar na cultura maia. Tudo isso aí. E todos esses ensinamentos vamos ter em dança quântica. Olha que maravilha. Olha isso. Isso aqui é a tartaruga. Você já pensou sobre a tartaruga? Foi lá olhar e tal. Investigar. Muitas histórias sobre a tartaruga. Podemos aplicar isso na dança. Frenética. Frenética. Brasil. Vamos trabalhar todos os chakras. É engraçado, é? Temos muitas referências artísticas aqui, tá? Agora, geometria sagrada. Isso aqui é pra mandaleiras de Gaia. Tá bom? Tudo vai ser pra mandaleiras. Porque tudo isso aqui são livros que nós... Né, Ana? Finalizando aqui esse beijo pra você. Tamo juntas, tá? Tô com esse canal aberto agora. O que você tiver aí pra oferecer pras pessoas. Sua medicina. Seus saberes. Produtos. Olha só. Você viu. Muito bom. Terapêuticos naturais, né? Traga. Que eu vou divulgar aqui. Nessa rede. Maravilhosa. Tá certo? Um beijo pra você, minha irmã. E pra todas ao seu redor aí. Tá bom? Muita energia. Paz, luz. Chakras coloridos. Alinhados. Ritmados. Vamos lá. Dança quântica. A aula de hoje tá finalizada. Tá bom, gente? Essa aula dá pra ficar aí você trabalhando ela. Vamos dizer assim... Se você quiser estender ela um ano, você consegue. Tá? Porque faz de cada um. Por isso que é quântico. Se você... Quanto mais fundo você for, você vai achar. Tá? Então, a introdução da dança quântica. Sete chakras. Tem animal de poder. Tem mantra. Que já vem dos chakras, né? Então, a gente vai aplicar tudo que o chakras traz dentro da dança. As cores. Cromoterapia. Tô estudando astrosofia. Tá certo? Astrosofia. Então, o ensinamento dos astros. Tá certo? É um pouco diferente de astrologia. É um pouco diferente. Mas, como eu tô ainda no processo do curso. Tô no meu primeiro capítulo. Somos a primeira turma aqui no Brasil. Então, vamos... Com calma. Não vou ainda falar muito sobre a astrosofia. Mas vocês já vão perceber aqui na prática. Porque Ana Luísa é assim. Ela pega alguma coisa e já põe logo em prática. Tá bom? Então, o que chegar aqui junto vai ter essa dinâmica também. Um beijo pra todos. Vamos ter nossa carta de força. Integração. Integração, Gaia. Gaia. Ok? Muito bem. E é isso. Grata. Gratidão. Gratitude. Gratidança. Gratipão. Precisamos lembrar sobre a relação do elemento nesta dinâmica, nesta atividade, neste processo de repetição, no aspecto coletivo. Ok? Então, você vai fazendo esse processo do elemento dentro de você. Se você tá hidratado, toda a questão do elemento água, das emoções, do corpo sutil, dessa anatomia toda. E também vai relacionar isso com o próprio elemento, com a própria água. E como você trata a água, como é sua relação com a água do planeta Terra. É muito importante ter essas duas polaridades, tá? A gente já entra na polaridade. Não tem como. São leis que elas se entrelaçam. Tá certo? A gente vai estar o tempo todo trabalhando isso aqui. Vai ter mudra, vai ter tudo. Tudo que a gente quiser. Mas, nesse momento das emoções com o elemento água, é muito interessante que a gente já faça essa divisão, ok? No sentido de polarização e encontremos a nossa androginia. Androginia. Nosso vertical. Tá? Não importa o nosso gênero. Não importa a nossa orientação sexual. Com quem que eu gosto de fazer sexo, me relacionar fisicamente, sentir prazer. Não é esse o ponto. O ponto é que nós temos dentro de nós energias arquetípicas do masculino e do feminino. Podemos trocar isso. Então, a gente vai utilizar essas forças para a nossa vida. Não interessa. Não é verdade. São forças arquetípicas. Se você está desequilibrado em uma destas forças, você vai ter confusão na sua vida. Tá? Então, é nesse sentido. O equilíbrio pleno é a harmonia entre você consigo e também com o coletivo, todo o planeta. Mas, a paz começa em mim. Não é verdade? Quem lembra disso? Quem é da minha turma? Claude Monet. Quem lembra disso? Fale aqui agora, pessoa cheia de paz no coração. Um beijo. Gato vida, gato vida, é. Gato vida, você quer viver feliz? Adote gatos. Olha só que alegria de manhã. Episódio do dia. Alegria, alegria. Episódio do dia. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Alegria. Alegria.